Gente, vocês não têm noção como aqueles áudios idiotas do Arthur Duval, ou Mamãe Falei, o deputado, sobre as ucranianas, vocês não imaginam como isso tem gerado uma repercussão negativa, não só no Brasil como no exterior. Esse comportamento moleque, como disse o próprio Arthur Duval, incomodou os ucranianos que já sabem de todo o furdúncio que esses áudios têm causado. Além de ser uma circunstância que mancha a reputação da diplomacia do Brasil no exterior, pode até mesmo ocasionar um atentado contra a vida do próprio Mamãe Falei, o Arthur Duval. Você pode se indagar, mas como se ele está no Brasil? A coisa está tão feia lá fora, está tão seríssima, que eu descobri um canal, eu vou dar os créditos a ele, pela informação. Ele entrou em fóruns europeus e viu os comentários dos ucranianos que estão com sangue nos olhos contra o Mamãe Falei, inclusive contra o Brasil inteiro. Os caras fazem cagadas e nós, que não temos nada a ver com isso, levamos a culpa. Fica aí, volto logo após a vinheta. Olá, minha gente querida que me acompanha. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu agradeço a cada um por estarem aqui e eu peço com todo o carinho do meu coração que vocês me ajudem a chegar a um milhão de inscritos até o final desse ano. Não é fácil trabalhar com o YouTube, a gente cria conteúdo, dá trabalho, desgasta e às vezes o nosso conteúdo é limitado. E para que mais pessoas recebam os meus vídeos, eu peço que você deixe o seu like. É de graça, não te custa nada. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo postado aqui no canal. Conto com a sua colaboração. Bom, esse assunto do deputado, né, Arthur Duval, o Mamãe Falei, vocês já devem estar saturados em saber e ouvir falar. Ele fez comentários idiotas em um áudio sobre o caráter das ucranianas, que elas eram interesseiras e que eram fáceis porque elas eram pobres. Ah, e detalhe, hein, mano, detalhe, hein, detalhe, hein. Elas olham, cara, elas olham e vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres. E aqui, cara, a minha carta do Instagram, né, cheia de inscritos, funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história, eu colei, nossa, sério, não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas que a gente não tinha tempo. Assim que essa guerra passava, eu vou voltar para cá. Fora de sério, assim, se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, a melhor, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, assim, eu estou mal, eu estou triste, assim, porque é inacreditável. O cara se lascou literalmente. Acabou com a sua carreira política, a namorada terminou o relacionamento com ele, ele teve que retirar, ele retirou a sua candidatura ao governo do estado de São Paulo e a sua cassação como deputado estadual está sendo pedida por representantes ucranianos no Brasil e também por outros deputados que ficaram totalmente contra esses comentários do Arthur Duval. Então, olha só, veja só as consequências de um áudio, com perdão da palavra, um áudio considerado ofensivo às mulheres, porque mulher não é objeto. Ele teve a capacidade de dizer que o ano que vem ele vai para o leste europeu, Ucrânia, Eslováquia, só para pegar mulher, e que só não pegou mulher nessa viagem porque não deu tempo. Então, ano que vem ele vai para lá como um turista sexual, tem que falar assim, senão o YouTube... E sem contar que falas como essa insultam e ferem a dignidade dos homens da Ucrânia. Um cara de fora diz que vai para o país em um contexto de guerra, faz referências sexistas às mulheres do país, com certeza isso deixa os caras de lá enfurecidos e revoltados. Infelizmente, o Arthur Duval foi querer se aparecer na Ucrânia, pode ter certeza que não foi por uma motivação altruísta ou amor ao próximo. Ele queria se promover, ficar na mídia, consequentemente, captar mais votos para a sua disputa pela cadeira de governador do Estado de São Paulo. Mas, ao contrário, ele se queimou, ele foi dar esse deslize, essa mancada, que tem tomado proporções internacionais, né? E tem um canal, o New Man LM, é um canal que fala de política, né? Para quem gosta, fica aí a sugestão desse canal, vou deixar o link na descrição, o apresentador do canal, não sei o nome dele, sei que o conteúdo é bom. Ele foi a fundo em fóruns da internet para saber o que os gringos estão falando sobre esse assunto lá fora. Parece que eles estão lá se sentindo muito ofendidos. E eu vou colocar aqui um trecho do comentário do vídeo do canal New Man LM. Presta atenção. Infelizmente ou felizmente, depende de como você interpreta, né? Essa notícia começou a ser compartilhada em diversos fóruns em inglês. Um caso foi o próprio Quart... Quart... Não vou aqui falar o termo exato, não vou mostrar as threads porque o YouTube não gosta, né? Se você conhece o Quartrochan, você vai achar várias e várias threads falando sobre esse acontecimento. Até o Reddit tem muita gente trazendo essa notícia, que nem foi ainda traduzida para o inglês, com certeza vai amanhã, em alguns dias. E a resposta dos gringos é muito, muito hostil. Eles estão com raiva não só do Arthur Duval, do Brasil em si. Veja só o que os ucranianos, ou pelo menos as pessoas que fazem parte do subreddit da Ucrânia, estão dizendo sobre essa notícia, né? O primeiro comentário, mais votado. Alguém, por favor, jogue um molotov no ânus do Arthur Duval. Assim, é desse nível o tipo de comentário. E é só o mais politicamente correto. Tem comentários ainda piores que nem vou poder mostrar aqui, tá? E aí, para essas pessoas, o Brasil, por acaso, não é pobre? Né? Gente que ficou com raiva de nós e começou a querer atacar mesmo de país a país mesmo, entendeu? Descrevem ele como um sujeito que quer ser como o Putin. E olha só esse outro, a classe dominante no Brasil faz o Trump parecer como um gênio estável, né? Assim, olha só, Brasil é uma grande favela, não sei o que que esse deputado estava fumando. Então, assim, bem hostil contra a gente mesmo. Criou uma antipatia completamente desnecessária, completamente perigosa, inclusive para ele nesse momento. Por quê? Outra postagem que eu coloquei lá no Telegram e no Instagram, né? Não vou colocar tudo aqui, mas diversos grupos de Telegram em russo e também ucraniano, né? Dos dois lados estão compartilhando esse acontecimento. E aí, uma coisa que chamou a minha atenção e que vai chamar a sua atenção foi essa postagem aqui de um canal bem grande que está noticiando tudo o que está acontecendo lá, né? Eles falaram, nossa, que pena seria se esse conteúdo, se esse áudio vazado do Arthur Duval caísse nas mãos de alguns nacionalistas ucranianos. Se você não sabe, meu caro, os ucranianos que estão aí combatendo a Rússia, algumas milícias, no caso, são realmente o tipo de pessoa que não toleraria nenhum por cento do que o Arthur Duval disse. Assim, é o tipo de pessoa que você não brinca mesmo. Então, tinha gente falando aí que o Putin ia fazer alguma coisa para acabar com a vida do Arthur Duval e todo o resto. Olha, nesse momento, o mais provável é que os próprios ucranianos acabem fazendo alguma coisa ali, né? Como eu disse em alguns lugares, olha, se você é fã do Arthur Duval, eu sei que alguns aqui no meu canal gostam dele, reze para o seu ídolo, tá? Porque ele mexeu com gente muito, muito agressiva mesmo, numa situação de muita violência, que é o que está acontecendo lá. Mesmo um cidadão ucraniano médio, agora tem uma K-47, que foi literalmente dada pelo Zelensky. Olha só que beleza. Então, o Arthur Duval, o meu irmão Infalei, que gosta de se vestir aí de uma vagina ambulante, né? A vagina ambulante não vai ajudar ele no caso de começarem a colocar o cara no meio da rua, né? Então, assim, eles arrumaram um problema gigantesco para a cabeça. Olha só, o perigo que o Arthur Duval está correndo é gigantesco. Por quê? Porque o próprio presidente Bolsonaro, ele está neutro em relação ao conflito Brasil e Ucrânia. E o meu irmão Infalei, ele é tretado com o Bolsonaro. Ele foi fazer, tipo, uma provocação lá contra o governo brasileiro. E não quer se envolver nessa briga de leões. Porque o Brasil é um país da paz, ainda por enquanto. E pode ter certeza que o governo russo, ao saber da visita de um parlamentar brasileiro a um país que é um desafeto, que os ânimos estão alterados, com certeza isso não é bom para o país, para o Brasil, e nem para o Arthur Duval. E tem também a questão dos nacionalistas ucranianos, que são os caras extremistas, tipo o Estado Islâmico. E os ucranianos têm uma genética russa. Querendo ou não, vocês sabem que a Ucrânia e os demais países vizinhos da Rússia faziam parte da extinta União Soviética. E uma prática que eles são feras é na espionagem. Inclusive Putin, o presidente da Rússia, é um ex-espião da KGB. Um serviço secreto que existia na antiga União Soviética. E esses nacionalistas ucranianos têm espiões também. E para eles mandarem um espião para cá, para o Brasil, para lavar a honra das mulheres ucranianas, não custa nada. Esse é o risco que o mamãe falei está correndo. Ele não soube guardar a boca, ele está correndo perigo. É como eu já disse, o sábio Salomão alertava, quem não guarda a sua boca, destrói a sua vida. E para as mulheres aqui do canal, e todas as demais mulheres, independente se sejam ucranianas, brasileiras, ou de qualquer outra nacionalidade, tem uma ucraniana que mora em Portugal, e ela detonou o Arturo Duval. Eu vou colocar aqui um trecho do vídeo. E os créditos do vídeo dela estarão aqui também na descrição. O link do canal dela vai estar na descrição, caso as mulheres aqui do canal queiram dar uma conferida no conteúdo do canal da Condessa Nasta. Mas veja a lavada que ela deu na cara do mamãe falei. E você, senhor, se atreve a ir por dinheiro do governo do Brasil? Por dinheiro das pessoas humildes que pagam impostos? Você se atreve a viajar agora para a Polônia? Para fazer tipo voluntariado? E chamar as ucranianas de mulheres pobres que estão à procura de um brasileiro? Agora eu vou explicar a situação. Não, as ucranianas não são pobres. Mas antes disso, gente, ele não representa o Brasil. Ele não representa o povo brasileiro, o povo humilde que trabalha, o povo que ajuda, que realmente está fazendo de tudo. Agora, como se os sentimentos, para conseguir mandar lá boas energias, energias financeiras, sei lá tudo. Vocês são um povo incrível e essa pessoa não representa vocês. Agora, sobre essa pessoa, por que vocês não mandam ele lá novamente para fazer o voluntariado? Mas só que desta vez, mandem ele, por favor, para as cidades em fogo, para Kiev, capital do meu país, para Kárkiv. Mandem para lá esse homem. Mandem ele para a capital do meu país, que está em fogo, e que cada segundo a pessoa tem que correr para a metro, para se esconder das bombas que estão caindo, das mísseis que estão caindo. Mandem ele para Kárkiv, que agora está em fogo, está ardendo. Mandem ele para lá e vejam como é que ele vai fazer o turblonde. Vejam como é que ele lá vai demonstrar o seu pentinho. E não, ele não é financeiramente rico. Eu estava falando aí, Ah, eles estão à procura dos ricos. Sabe o quê? Um homem rico jamais faria uma merda. Porque o homem rico, ele se sacrifica para ganhar aquele dinheiro, porque o dinheiro não é fácil de ganhar. Não é tão fácil como você pensa. E, aliás, agora vamos falar sobre as ucranianas. Vocês agora... Ai, mulheres pobres, quem protege esse cara aí? Mulheres pobres, sim, elas logo se apegam. Jamais. Vocês já viram o exército ucraniano? A maioria é mulher. Vocês já viram o meu país? A maioria é mulher. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós perdemos todos os nossos homens. E para mim foi um choque quando eu fui aqui em Portugal e vi que professores, advogados, todos eles são homens. Para mim foi um choque. Porque até uma senhora de transporte que conduz o ônibus no meu país é uma mulher. E isso é simplesmente só a mulher que faz. Gente, nós temos mais mulheres e, obviamente, que para nós homens. E amor. E o grande sentimento do amor. Nós pensamos que, literalmente, para nós o sexo é igual ao casamento. Porque nós temos umas quatro mulheres para um homem. Sim, gente, é verdade. Mas nós não somos pobres, gente. A nossa educação vale ouro aqui na Europa. A educação que dá na Ucrânia e foi dada todo esse tempo. Custa milhões, gente. Milhões. A gente é extremamente educada, trabalhadora. E não merece agora ouvir essa coisa de porcaria que esse cara falou. Não, gente. A Ucrânia não é fácil de pegar. Não é fácil de pegar, não. Explique-me lá, então, por que a maioria é virgem. Exatamente. Tem tanta gente virgem. E ainda, ainda ele teve sorte, sabe? Ele teve ainda sorte. Ele ainda teve sorte que ele não pegou uma mulher errada. Vocês sabem como são as mulheres ucranianas? Elas podem bater e podem matar. Porque essas mulheres, elas não estimam as forças. Ela pode dar um instalo tão enorme por causa da raiva toda que ela agora tem. Por causa dessa coisa que aconteceu no meu país. Ninguém queria sair do meu país. Eu estou rosando para a minha família sair de lá. Cada manhã eu digo, vai lá, saem, saem. Não. Eles não querem deixar a sua terra. É a nossa terra, caramba. Ok. Agora, renovando as forças, esse homem não representa vocês. E se vocês são realmente pensativos, investigam esse caso melhor. Investigam melhor esse caso. Não sei, mandem ele para trabalho. Mandem ele agora para algum trabalho que lhe dê. Para encerrar o assunto, o Arthur Duval, ele fez um vídeo se retratando. Mas eu não vi arrependimento genuíno no que ele disse. Esse aí, quanto mais falar, mais vai se lambuzar de merda. Bom, esse é o vídeo. Eu peço que vocês deixem a opinião nos comentários. E se vocês gostaram, deixe o like para fortalecer o meu trabalho. Inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. E um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E um beijo no coração de todos.